Oi, oi oponjinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vocês estão aqui com a Laura. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui no Slender. Ai, meu Deus, começou já. É, eu sou Citizen. Eu sou Slender. Meu Deus do céu, a Natasha começou sendo Slender, gente. E, gente, eu sou muito ruim como Slender, então... Ai, meu Deus. Laura, será que você vai ganhar ou eu? Ah, nossa, você já tá aqui. Ai, meu Deus. Eu nunca sei jogar esse jogo, gente. Sou muito noob. Natasha, Natasha, Natasha. Você já começou me matando. Opa, opa. Ai, calma. Opa, Laura. Laura, Laura, Laura. Bem calma. Mergulho. Ai, ele é muito lento. Que agonia. Tá, eu vou pegar esse menininho aqui, ó. Tem como ficar mais rápido, mas eu não vou falar como. Aqui, ó. Eu vou pegar o menino, eu vou pegar o menino. Ai, socorro. Cadê o menino que tá mais lagado que, sei lá, o quê? Ai, meu Deus. Ok, ele tá muito lagado. Tipo, ele aparece num lugar, depois ele vai pra outro. Ai, eu tô com medo de você aparecer aqui. Ai, meu Deus. Eu tô muito perdida. Tá com medo, é? Eu tô. Tá com medo, é, Laura? Ai, meu Deus. Ai, eu não consigo te pegar. Ai, ok. Desisto da Laura, gente. Ela tá muito rápida. Eu vou pra outra pessoa. Aham. Sério. Eu tô lá do outro lado. Só que tá todo mundo correndo. Ai, eu vou ficar escondida de você. Eu sou muito nobe. Ai, socorro. Ai, eu tô com medo. Oxe. Do nada que eu terminei esse gerador. Achei uma página. Do nada que eu terminei o gerador. Espaldou uma casa. Enquanto isso, tô tentando pegar uma pessoa. Coisa que tá sendo muito difícil. Meu Deus do céu. Eu acho que eu sei onde é. Ai, meu Deus. Eu não sei. Ai, eu tô muito ruim. Tô com medo. Eu tô muito nobe. Eu tô muito nobe. Aqui, aqui. Eu vou pegar o menino. Agora eu vou. Ai, a gente achou mais uma página. Ok, eu tô em cima da pessoa e eu não consigo pegar as pessoas. Nossa, já coletaram cinco páginas. Sério? Eu vou perder assim tão fácil? Acho que passou. Nossa, achei outra. Ai, meu Deus. Tô com mais duas páginas. Ai, 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 ai. Eu não consigo pegar o menino. Ai, eu sou muito nobe, Laura. Socorro. Meu Deus. Aqui, ó. Eu fico parada e não acontece nada com as pessoas. Ah, matei um, eu acho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro. Aqui, aqui, aqui. 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 Ai, meu Deus. Opa. Nossa. Eu morri. Nossa, tá todo mundo morrendo do nada. Sendo que eu não tô nem perto. O que que tá acontecendo? Ah, acho que só de olhar pra mim vocês já morrem. É, né? Eu acho que é isso. E, gente. Ai, meu Deus. Socorro. Ah, perdi. E eu acho que a Laura morreu. Então, pessoal, bora lá pra próxima partida. Pessoal, começou. E eu sou uma cidadã. E você, Laura? Eu também. Então, bora lá. A gente tem que coletar aqui as oito páginas. E como vocês viram na primeira partida, eu sou muito nobe como Slender. Vamos ver se agora... Ai, que do você? Eu quero ver se é sobrevivente. Eu sou, sério. Isso aqui é uma página? Não, não é uma página. Achei um coisinha daquele, gerador. Um gerador, é. É, sempre quando você faz um gerador, aparece uma página por perto. Ai, o Slender tá aqui, Natasha. Eu tô seguindo você. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Como é que a gente sabe se ele tá aqui? É porque aparece uns ruídos nessa tela. Ah, tá. Então ele tava muito perto de mim. Não tem página. E você perde vida. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, se não olhar pra ele, não morre. Se não olhar pra ele, não morre, né? Não. Só que ele pode ficar seguindo você. Ok. Ai, do caso, ele tá me seguindo. Sério, ele tá me seguindo, Natasha. Ai, meu Deus. Ele quer me matar. Eu morri. Ele quer me matar também, Laura. Eu morri. Ai, meu Deus. Tu morreu? Eu morri. Ai, Laura. Meu Deus. Eu tô com medo. Calma aí. Tem dois? Tem dois. Não me diz uma coisa dessas. Ah, não. Só tem um. Ah, que bom. Natasha, eu vou te ajudar? Tá, me ajuda. Ele tá perto de mim? Deixa eu ver. Ele não tá perto de você. Ele acabou de matar o menininho. Eu não tô achando páginas. E ele vai matar o outro. Ai, meu Deus. Ih, matou mais um. Eu não achei nenhuma página, sabia? Ele tá aí, Natasha. Ele tá aí. Ai, misericórdia. Corre. Tô correndo, tô correndo. Ele não foi atrás de você. Ele foi atrás de um menino que tá lá. Ele tá dentro de uma casinha. Tá, beleza. Ai, eu tô meio... Mas eu tô meio sem rumo, sabe? E ele matou o menino, meu Deus. Ai, que desenhos bizarros, gente. Ai, o menino coletou uma página. Natasha, ele tá indo sair. Ai, coletei outra. Ih, coletaram todas as páginas. Ah, sério? Nossa, gente. Nossa, que fácil. Mas tudo bem, né? É, gente. Ah, a gente é bem noob aqui nesse jogo. Mas a gente consegue, né? Então, pessoal, bora lá pra próxima partida. Pessoal, como é só isso aqui, uma cidadão. Uma cidadão. E você, Laura? Eu também sou uma cidadã. Uma cidadão. Eu falando errado, né? Tudo bom? Ai, meu Deus. Vamos buscar aqui as páginas. Olha, eu tô com medo de você. Ah, você tá aqui. Esse mapa tem cara de ser difícil. Eu tô seguindo você? Ah, pra ativar o gerador é só ficar perto? Ai, já tá ativando. Calma. Tá, eu vou procurar a página. Ai, meu Deus. E pronto, já foi o gerador. Eu sinto que o bichinho tá aqui comigo. Eu acho que o bichinho tá aqui comigo. O bichinho. Ai, meu Deus, Laura. Eu tô com medo. Eu que tô, porque eu tô seguindo você. Tá seguindo? Cadê? Ah, tá. Eu tô. Ai, meu Deus, gente. Ai, que eu quero espirrar. Uma planta. Uma planta, né? É do nada. É a planta do Maple City. Tudo bom. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Nossa, eu girava aqui essa Mineryslander. Olha o bichinho aqui. Olha o bichinho aqui. O bichinho. Ai, tá. Ó, tá. Se ativar os... Assim lá, como fala. Se ativar os três, acontece alguma coisa? Será que tá aqui? Ai, eu vou ir por um lado. Ai, meu Deus. Não me abandona. Ai, eu não acho páginas. Eu tenho muito azar pra isso. Ai, achei uma página. Pronto, peguei. Boa, boa, boa. Falta só mais uma. Sério? Eu vou ver se eu acho. Pera. Eu achei o Benzão todo azul com cabeção. Com cabeção. Ele tem o cabeção azul. Aê. Achei... Nossa, e eu achei outra. Nossa, gente, que partida fácil. Mesmo se não tivesse achado, eu já ia achar. Né? Então, meu Deus. Agora que eu fui ver o carinha aqui, todo azul. Misericórdia. Então, pessoal, bora lá pra próxima. Pessoal, começou aqui mais uma partida. E o que você é, Laura? Eu sou citizen. Tem certeza? Tem. Ah, eu acho que é você. Porque você me falou o que você é. Eu sou cidadã. Ah, tá. Se é assim, tô vendo você. Eu pulo... Nossa, não dá pra pular da janela que eu deixo. Foi na mesma partida? Eu não sei. Eu só sei que eu achei uma página. Ah, juro? Eu tô seguindo você. Ai. Ai. Ai, o bicho! Tá, não vou mais seguir você. O bicho tava lá. O bicho tava lá. É o mesmo mapa, né? Então. Tá. Ai, meu Deus. Pode não fazer a geradora aqui. Ai, meu Deus. Sim, é o mesmo mapa. A minha vida tá no 100%. A minha... A minha eu não sei se tá. A minha tá mais ou menosinha. Mais ou menosinha. Vamos procurar aqui as páginas, galera. Ai. Ai, meu Deus. Eu tô com medo dele me achar. Porque quando é Slender, dá pra ver onde as pessoas estão. É verdade, né? Ai, meu Deus. Ai, eu sinto que eu tô girando a horas isso aqui. E não tô achando nada. Nossa. Achei um gerador. Ah, o menino já acusou ali. Achou? Aham. Ai, meu Deus. Laura. Vixe. Achei o cabeção. Cabeção. Ai, eu achei uma página. Achou? Boa. Ai, eu achei um gerador. Ah, mas já foi, eu acho. Já. Gente, será que a gente vai ganhar? Vixe. Eu não acho página. Eu sou muito ruim em achar página. Raramente eu acho uma página. Ui, caiu aqui embaixo. Ai, meu Deus. Ah, tem um gerador aqui. Eu não sei se você é um gerador. Tudo bom. Ai, eu tô no andar de baixo. E tô. Achei uma página. Achei uma página. Só falta mais. Eu nem lembro mais em que andar que eu tô. Mas eu acho que eu tô no de cima. Eu tô no de baixo. Ai, eu vou ficar aqui procurando. Você sabe onde é que eu ando em Slender? Ah, achei um gerador. Achei um gerador. Tô gerando ele. Achei. Ai, eu não sei. Ah, não era uma página. Achei que era. Ah, tem uns que parecem, né? Mas não é. Ai, eu não sei onde é que eu ando. Eu só tô andando. Ah, tá falando que acharam geradores e agora tem uma nova área. Ah, eu sei. É que abriu aqui uns, tipo, uns lugares que dá de... Eu acho que é isso. Cadê você? Ah, ganhamos. Uh, aê. Aê. Nossa, hoje até que tá fácil, hein? E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva no canal e no canal da Laura que vai estar em descrição, né? É. E, pessoal, um beijo aqui também pra todos os inscritos que participaram aqui do vídeo. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON